Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Rússia diz que Kiev proíbe rendição de militares sitiados em Mariupol. O comando militar russo declarou neste domingo, 17, que as autoridades ucranianas proibiram a rendição de seus soldados sitiados na Siderúrgica Zostal, na cidade portuária de Mariupol, no leite da Ucrânia, a quem a Rússia prometeu poupar a vida se depuserem as armas. Os últimos soldados da resistência de Mariupol, porém, ainda ocupam determinados locais da cidade e lutarão até o fim contra as tropas russas, disse o primeiro-ministro da Ucrânia, Denis Chmigal, em entrevista transmitida neste domingo, 17, pela rede norte-americana ABC. A cidade não caiu. Nossas forças militares, nossos soldados ainda estão ali e lutarão até o fim, garantiu Chmigal ao programa This Week, horas depois do ultimato russo para que a resistência ucraniana em Mariupol se renda. Igor Konashenko, porta-voz do Ministério da Defesa russo, acusa o regime nacionalista de Kiev de proibir as negociações de rendição. Konashenko afirmou ainda que, de acordo com declarações dos militares ucranianos que entregaram prisioneiros, o grupo sitiado no território de Zostal tem em suas fileiras até 400 mercenários estrangeiros. A maioria deles são cidadãos de países europeus, e também do Canadá, acrescentou para advertir que se continuarem resistindo, serão todos aniquilados. O porta-voz militar afirmou que, desde o início da Operação Militar Especial Russa, segundo Moscou, 6.824 mercenários estrangeiros de 63 estados chegaram à Ucrânia. O maior grupo veio da Polônia. 1.717 pessoas. Cerca de 1.500 mercenários vieram dos Estados Unidos, Canadá, e também da Romênia. Da Grã-Bretanha e Geórgia, 300 de cada um desses países, acrescentou. Os militares russos contavam com 193 mercenários de regiões sírias controladas pela Turquia. Lembro que os mercenários estrangeiros não têm o Estatuto de Combatentes de acordo com o Direito Humanitário Internacional. Eles vieram para a Ucrânia para ganhar dinheiro matando eslavos. É por isso que o melhor que os espera são sanções criminais e longos anos de prisão, advertiu.